Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre as várias atividades nas quais eu participei na Feira do Livro e durante a Feira do Livro. Eu não pude ir logo no primeiro dia, mas na quinta-feira fui à Feira do Livro, fiz algumas compras, fui com a Vera Brandão e com o Ricardo, o marido da Vera, e depois, no dia seguinte, fui conhecer a Maria Doenhas. A Maria Doenhas é uma autora que tem publicada em Portugal As Vinhas de Lá Temprança, O Recomeçar e O Tempo Entre Costuras. Foi muito agradável conversar com a Maria Doenhas, não só nessa sexta-feira, mas depois, nesse fim de semana, na Feira do Livro. Ela teve sábado e domingo a dar autógrafos e eu levei um livro em cada dia para ela me autografar. E foi muito, é muito simpática a Maria Doenhas, muito simples, muito afável. Nós falámos sobre os livros dela, falámos sobre o livro que ela vai publicar em Outubro, chamado As Filhas do Capitão, e falámos sobre literatura em geral. Ela foi professora até começar a escrever e, portanto, aí passámos a ter também algo em comum e foi muito agradável falar com ela e estar com ela. Depois, fui também ao encontro com o Jeffrey Asher e vou-vos dizer que este senhor é um senhor, passa a redundância. Ou seja, o Jeffrey Asher é alguém que realmente tem uma vida, uma experiência de vida, uma história de vida simplesmente fenomenal, muito atraente. Eu conheço o Jeffrey Asher há muitos anos, eu tenho o Caim Abel de 1987, que ele fez o favor de me assinar e foi muito simpático estar com ele. Muito interessante a conversa que ele teve na Feira do Livro, aconselho a verem o vídeo da Bertrand e realmente foi muito bom estar com ele e partilhar com ele aqueles momentos. Depois, deixei-me olhar para a minha cábula, porque ainda foram alguns acontecimentos, depois eu estive a assistir à tertúlia entre várias pessoas, onde estava também a Vera Brandão, a minha amiga Vera Brandão, sobre o cemitério dos animais. Este é um livro que eu acabei por comprar, mas que eu não vou ler já, porque, segundo me disseram, é muito violento e eu realmente não estou on the mood. Mas foi muito interessante a conversa, a ponto de eu depois ter comprado uma série de livros do King, porque aquele universo passou a atrair-me de alguma forma e a achar que é capaz de ser um universo muito interessante. Eu li a trilogia do Sr. Mercedes, achei a escrita fenomenal e, portanto, atraída para a escrita, com alguns livros que me disseram na altura que são bastante bons, acho que vou continuar a ler King. Não irei para o cemitério, porque é dos mais fortes, mas há alguns deles mais fraquinhos, de forma a introduzir-me naquele universo para depois poder, então, aprofundar. Penso que não estou a fazer nenhuma inconfidência ao dizer-vos que também vai sair um livro do King no próximo semestre. Depois assisti à discussão entre a Dora e a Helena Magalhães da Christian Hanna. Aqui foi uma tertúlia muito, muito partilhada, muito participada. As duas são duas comunicadoras natas e, portanto, foi muito interessante verificar que a Christian Hanna acaba por juntar muita gente à volta dela e acaba por fazer com que as expectativas dos livros possam ser distintas, mas ninguém fica indiferente. E foi muito bom ver a opinião das duas, até porque a Dora já leu mais alguns livros da Christian Hanna. Eu estou a começar as inseparáveis e estou a adorar e, portanto, foi muito interessante verificar que a leitura desta autora acabou por tornar um grupo de pessoas e foi muito curioso porque estavam várias gerações que não deixam de se tirar prazer da leitura da escritora. Depois fui a uma tertúlia com o João Pedro Marques e com a Maria João Fialho Gouveia sobre os Távoras e a Luna Americana. Eu vou deixar aqui os cartas porque não tenho os livros comigo neste momento. Muito interessante, eu gosto muito da Maria João, gosto muito do João Pedro Marques e, portanto, foi uma tertúlia muito interessante perceber como é que se escrevem romances históricos, perceber em que medida que a história factual e a ficção se entrelaçam, se ligam e em que medida que o leitor pode confiar nos elementos históricos misturados com a imaginação do escritor. E isso foi uma mais-valia ouvir aquelas duas pessoas fantásticas a falar sobre aquilo que fazem. muito, muito interessante, quer o King, quer a Christian Hannah, quer o Jeffrey Harsher, quer esta tertúlia e a próxima de que vos vou falar a Bertrand tem, se não estou em falta, vídeos na sua página do Youtube sobre as várias tertúlias. Depois assisti também a uma tertúlia entre a Célia Correia Loureiro, acerca da reedição do Demência no Call Books, e com a Catarina Janeiro, e eu trouxe o Outubro Negro, porque me pareceu muito interessante esta discussão entre a violência doméstica e as doenças mentais. Por um lado, um tema atual, infelizmente um tema que continua atual, a violência doméstica, por outro lado, as doenças mentais, que cada vez temos de estar mais atentos aos sinais, cada vez temos de fazer mais prevenção, porque depois pode ser bastante tarde. Por o que eu percebi, a Catarina Janeiro é enfermeira, e portanto, o conhecimento que ela tem sobre estes temas, é um conhecimento científico e preciso, que me leva a achar que o livro terá rigor, e fiquei muito interessada em ler também este livro. Esta tertúlia também tem vídeo na Bertrand. Com o vídeo também na Bertrand, tivemos a tertúlia sobre a Daniel Steele, entre a Maria João Diogo e o Ricardo do Informador. Foi uma tertúlia muito interessante, porque se passou deste livro à primeira vista para a obra da Daniel Steele. A Daniel Steele também é alguém que escreve 3, 4 livros por ano. É uma personagem muito interessante. Como mulher, é uma mulher com uma vida também muito rica, e foi muito, muito bom ver como é que se lia Daniel Steele em Portugal, e perceber que gerações mais antigas, até mais velhas do que eu, ou da minha idade, leram Daniel Steele. Gerações como a Maria João ou o Ricardo lêem gerações, e elementos mais novos, pessoas mais novas, continuam a ler Daniel Steele. Ou seja, é uma autora que é transversal das gerações, e isso foi um aspecto que se prisou naquela tertúlia muito interessante. Também tem vídeo. Ainda na Feira do Livro, fui assistir ao lançamento do livro da Helena Magalhães, Raparigas como Nós, que eu comecei a ler na Feira do Livro, e até estava entesiasmada, mas depois apareceu o Bookping, Leituras ao Sol, da Isa e da Patrícia, que eu recomendo que vão ver, onde uma das categorias é uma capa azul. E apareceu o Mais Verão, feito por mim e pela Maria João Diogo, que também mais, portanto, o M de Magalhães. A Helena, gentilmente, também me autografou o livro. Eu estava a gostar muito do livro da Helena, aconselho, e estou com bastante curiosidade desde que chegue o dia 21, quando publicar este livro, que provavelmente já chegou, ou estará muito perto, e será, certamente, uma das minhas primeiras leituras para os projetos. Deixem-me ver o que é que eu vi mais. Entretanto, depois, no último dia da Feira do Livro, houve dois acontecimentos que me encheram o coração e que fizeram com que eu fechasse a feira com o chave de ouro. Um foi o Book Gang, da Helena, que eu fui assistir ao primeiro encontro do Book Gang, e gostei muito. Estava muita gente, a Helena está de parabéns, criou um grupo fantástico no Instagram, e as pessoas discutiram os livros que era suposto ler naquele mês. Desculpem, não sei o que é que aconteceu, mas o vídeo curtou. Estava eu, então, a dizer que foi uma pena eu ter que me vir embora mais cedo do Book Gang, a Helena está de parabéns, tem um grupo fantástico, muitas meninas apareceram, discutiu-se literatura, falou-se sobre outros livros, que não apenas os livros que era suposto ter lido para o Book Gang, dos quais eu não li nenhum, confesso, mas a Helena depois, amavelmente, alargou para a literatura em geral, e pudemos discutir outros livros que tínhamos lido nestes últimos tempos. Foi muito agradável. Eu depois estive de me ir embora, porque tinha prometido ir até a Aleia, tinha prometido a Alice Vieira ir até a Aleia, para ver a homenagem que a Aleia ia fazer aos seus 40 anos de vida literária, bem como do António Mota também. São dois escritores inegáveis da nossa literatura, são duas pessoas fantásticas, e a Aleia fez uma homenagem, e nós tivemos o prazer e o privilégio de ouvir estes dois autores a conversar e a contar histórias. Eles provaram aqui que são contadores de histórias, são grandes escritores, e que se expressam muitíssimo bem, que atraem um público, não só pela escrita, mas também quando falam para um grupo de pessoas, que ainda eram bastantes, e foi realmente ali uma hora, uma hora e meia, muito agradável a ouvir as suas histórias. E pronto, foi assim a minha Feira do Livro. Eu deixei para último o nosso clube de leitura. Deixem que vos diga que o clube de leitura que eu tenho com a Isa, do canal Jardim de Mil Histórias, e com a Vera Brandão, do blog A Menina dos Policiais, este mês foi realizado na Feira do Livro. Apareceu imensa gente, muito obrigada, muito obrigada às meninas que vão todos os meses, muito obrigada às meninas que apareceram este mês e que eu espero ver no próximo mês. Foi muito bom, o ambiente estava fantástico, talvez um bocadinho anárquico às duas por três, toda a gente falava ao mesmo tempo, mas é a emoção de querer falar de livros, de querer saber tudo sobre os livros. Não é por mal, nem é sequer falta de atenção ou falta de apreço pelas pessoas. Muito obrigada por todos os que lá tiveram, foi realmente uma reunião fantástica. E quero por último agradecer às pessoas que veem o canal e que vieram ter comigo, vieram-me dar uma palavra de incentivo, muito obrigada. Foi muito importante para mim juntar aos nomes que eu já conhecia dos comentários as caras. Foi realmente muito simpático da vossa parte, muito obrigada. Espero-vos ver noutras ocasiões e espero que venham também falar comigo noutras ocasiões, porque é sempre muito bom saber que realmente vocês estão desse lado. Embora nós o saibamos pelos comentários, pelas visualizações e pelos números de subscritores, que eu muito também agradeço, mas é sempre diferente dar, juntar um nome com uma cara e podermos estar todos juntos. E pronto, digam-me o que acharam, digam-me se participaram em algum destes acontecimentos, digam de vossa justiça nos comentários que eu vou gostar de saber e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.